Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Então, vamos lá. Quem aí estava ansioso por mais um momento de muita aprendizagem? Bom, vamos começar, então, nossa aula de hoje na área de linguagens e o tema Marcas da Nasalidade, tá? Nós já vimos na aula anterior, essa é a segunda parte, né, dessa temática, e nós já vimos na aula anterior que, quando a gente fala aí de nasalidade, a gente está falando daquelas palavrinhas, né, cujo som passa aí pelo nosso nariz, tá? A gente vê aquele som mais anasalado. Inclusive, a PRO, na aula anterior, até ensinou, segundo uma técnica, né, para perceber quando a palavra, né, passa pelo nariz, ou seja, a gente coloca, ó, os dois dedinhos, o indicador, né, e o polegar no nariz, pronuncia a palavra e a gente vai sentir uma pressão ali, né, no nosso nariz, né? Bom, e aí a gente viu também como é que a gente consegue compor esse som nasal, tá? Em algumas palavrinhas. Então, a gente viu na aula passada, por exemplo, que se a gente utilizar ali as consoantes ME e NE, depois das vogais, a gente forma ali um som nasal. E aí a gente tem que se atentar só para a regrinha, né, quando é que eu vou usar o ME e o NE, se é o mesmo som, né? AN, EM, IN, ON, UN. Então, quando é que eu vou saber, como é que eu sei, PRO, que naquela palavra, se o som é igual do ME e do NE ali, junto com a vogal, como é que eu vou saber? Então, lembrar que o ME, a gente vai usar antes de P e B, certo? E o NE, antes das demais, com só antes. A gente também viu que uma outra maneira maneira de conseguir fazer esse som nasal é utilizando ali o TIL em cima do A ou do E, ou do O, perdão, segundo ano, do A ou do O, tá bom? E a gente também viu, né, que alguns som nasais são formados aí pela junção das letrinhas NE, H e mais a vogal, né? Nha, 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 Nho, Nho. Então, a gente hoje vai dar continuidade, tá bom? Ao que a gente vem estudando aí, já desde a aula passada, tá? Então, deixa a PRO passar aqui. Então, a gente agora, olha só, a PRO trouxe aí algumas imagens, certo? E a gente vai pronunciar aí, a PRO vai colocar ali, ó. Então, vamos fazer aí a pronúncia, tá? Como é o nome dessa figura? Galinha. Olha o som, Nha, Galinha. E essa figura aqui, olha lá? PINHEIRO. PINHEIRO. Ó, PINHEIRO, que é a árvore típica do Natal. Inclusive, a gente tem aí, né, as árvores de Natal que vende aí nessa época do ano, que são os PINHEIRO, certo? Olha o som, Nha, Nha, PINHEIRO. Então, olha lá. Agora, a PRO grifou aqui de vermelho para a gente identificar a sílaba ali que está formando o som nasal, tá? Então, quando a gente pronuncia Galinha, a gente consegue perceber que essa última sílaba, Nha, é uma sílaba que tem um som nasal. E por que que isso está acontecendo, PRO? Porque a gente tem ali a presença das letrinhas, ó, Nha, H, tá? E aí, junto com a vogal, ela vai formar um som nasal na sílaba, certo? No caso aqui, foi junto com a vogal A, mas olha lá. Em PINHEIRO, é junto com a vogal E. E em NINHUM, é junto com a vogal O, certo? Então, observe que em todas essas palavrinhas, né? As letras que utilizamos para formar o som nasal ali junto com as vogais foi o NÊ e o H, tá bom? Vimos que algumas letras mudam a pronúncia das sílabas. Então, por exemplo, o MÊ e o NÊ, tá? Que vão formar, ó, o som AN, EN, IN, ON e UN. Então, olha lá, quando a gente vai pronunciar essas sílabas dentro das palavras, ó. Samba, tempo, impossível, ombro, umbu. Então, observem também que, ó, aqui só tem palavrinhas, ó, que tem o ME. Por quê, Pró? Porque todas essas palavrinhas depois do ME, vem o P e o B. Então, ó, samba, tem o B, ó, depois do ME. Tempo, tem o P, depois do ME. Impossível também tem o P. Ombro tem o B, umbu tem o B. Porque lembra, a Pró falou até agora no início da aula de novo, né? Que antes de P e B, usamos o ME. Mas a Pró também trouxe aqui, ó, exemplos com as sílabas, né? Que tem ali a letra NÊ. Também tem o mesmo som, ó. Ã, EM, IN, ON, UN, tá? Só que ali a gente não utilizou o ME, utilizou o NÊ. Por quê, Pró? Porque aqui, ó, depois do NÊ, a gente não tem P e B, tá? Então, o ME a gente vai usar sempre que tiver depois dela o P e o B. Então, vamos agora ler aqui, fazer a leitura dessas palavras, ó. Canta, pendurar, insensível, tonto, juntar. Observem, ó, que nenhuma dessas palavras depois do NÊ tem P ou B, tá? Porque a regra diz que antes de P e B, a gente usa o ME. Ok, mas aqui, ó, antes das demais consoantes, podemos utilizar, ó, a letra NÊ. Então, aqui, ó, T, D, o SI, tá certo? Vimos também que o TIL também muda aí a pronúncia das sílabas se é usado com as vogais A e O, tá bom? Então, o TIL também, o TIL que é aquele acento que parece a minhoquinha, lembra que a Pró falou? Parece uma minhoquinha, né, ali em cima. Ele também consegue, né, ajuda ali a transformar o som em um som nasal, aquele som que passa pelo nosso nariz, tá certo? Mas ele só pode ser utilizado com as vogais A e O, tá bom? Olha lá, maçã, mãe, anão, pão, compõe, põe. Então, são exemplos aí de palavras que têm o som nasal, que são escritas aí com o TIL, tá bom? Agora, vamos ler? Olha lá, mina, tina, sono e unha. Essas palavras aí, será que elas têm som nasal? O que é que vocês acham no segundo ano? Vamos pronunciar de novo para a gente conseguir perceber se elas têm um som nasal? Olha lá, ó. Minha, tina, sono, unha. Tem som nasal? Passa pelo nosso nariz? Não tem o som nasal, né? Mas agora, olha lá. Vamos ler novamente? Agora, o que foi que a Pró fez aqui? Depois do ne, em todas as palavras, a Pró acrescentou o H, tá? Por isso que o H aqui tá de vermelho, certo? É a mesma palavra, a Pró só fez acrescentar a letra H, depois do ne. E aí, agora vamos fazer a leitura e ver como fica. Então, olha lá. Minha, a palavra que era mina, virou minha. Tina virou tinha. Sonho, virou sonho. Una virou unha. Conseguiram perceber que agora a palavra tem um som nasal? Então, a letra H junto do ne transformou aí esse som da palavra em um som nasal, que passa pelo nosso nariz, tá? Então, quando nós colocamos ali o neh junto com as vogais, tá? A, E, I, O, U, eles vão formar esse som nasal, né? Nha, nhe, nhi, nho, nyu, certo? Esta também é uma marca nasal, quando o som sai pelo nariz, tá? Então, já sabe, inclusive, a técnica, né? Está com dúvida colocar uns dedinhos aí, ó. O indicador e o polegar no nariz, tá bom? E pronunciar a palavra. Se sentir uma pressão aí no nariz é porque o som é nasal, tá? Então, bora lá completar aqui agora, fazer as atividades. Vamos completar aí as palavrinhas, vamos descobrir quais são essas palavrinhas, olha lá. A gente vai completar agora com nha, nhe ou nho. Essas sílabas, tá? Então, vamos lá. Joani. Joaninha. Joaninha. Olha lá. Lembrando, as sílabas estão aqui em cima, ó. É só descobrir qual é a sílaba que vai preencher. Olha lá. Din. Será que é dinheiro? Dinheiro? Ou dinhoiro? Como é que ficaria ali, segundo ano? Dinheiro. Olha lá. Vizinho. Olha só. Essa palavra aqui é o vizinho. Mas também poderia ser vizinha. Tá? Porque a palavra vizinho, ela admite aí nessa questão da mudança aí do gênero, né? Vizinho. É quando é homem, vizinha. Mulher. Então, a pró aqui colocou vizinho. Mas se você aí em casa respondeu vizinha, ou se você escrever vizinha, tá errado? Não, tá errado, tá? Porque essa palavrinha aqui, a gente poderia colocar qualquer uma das duas sílabas, tá? Farinho. Olha lá. Farinho. Tá bom? Caminho. Caminho. Formiguinho. Formiguinho. Formiguinha. E olha lá a palavrinha que já apareceu ali também, né? Cozinheiro. E a última palavra aqui, ó. Qual será? Minhoca. Minhoca. Tá? Então, a gente conseguiu completar aí. Tá? Vamos pronunciar agora as palavras. Agora que nós já completamos, tá? Pra gente perceber, tá? Quem tiver em casa, tá? Deixa pra eu até passar aqui um pouquinho de álcool na mão. Então, quem tiver em casa agora, pode colocar aí o dedinho no nariz, tá? Não precisa apertar muito não, viu? Segundona, é só um pouquinho, tá? Pra gente conseguir perceber aí o som, né? Passando aí pelo nariz, tá bom? Então, vamos lá? Dedinhos no nariz, ó. Devagar. Não é pra apertar o nariz todo pra ficar sem respirar não, viu? Cuidado, é só um pouquinho, ó. Vamos lá? Primeira palavrinha, ó. Joaninha. Dinheiro. Vizinho. Farinha. Caminho. Formiguinha. Cozinheiro. Minhoca. E aí, conseguiram perceber o som passando aí pelo nariz? Então, são aí as palavras, ó. Nasais. Então, vamos continuar, ó. Complete com IN ou IN. Tá? Ricardo é um ótimo desenhista ou desenhusta. E aí, eu completo ali com IN ou IN. Desenhista, ó. É desenhista a pessoa, né? Que faz desenhos, tá bom? Então, a praia estava lotada de banhistas, ó. Banhistas. As pessoas que vão, né? Tomar ali banho, né? No caso da praia, ali foram tomar, então, banho de mar. Não vi nem nenhum mosquito no quarto. Quando a pandemia acabar, nenhuma criança ficará fora da escola. Então, conseguiram observar? Agora, ó. A gente utilizou aqui as sílabas IN e IN, né? Porque na atividade anterior, utilizamos aí as sílabas IN, A, NHÉ. Dessa vez utilizamos aí a sílaba Zó, NIN e NUS, tá? Agora vamos lá? A PRO tem aqui um desafio para vocês. A gente vai escrever aí os nomes das figuras, tá? Esses nomes estão escondidos e a gente vai escrever juntos aí. Então, como é o nome dessa primeira imagem que apareceu aqui? Unha. Como eu escrevo um unha, PRO? Vamos ver? Unha começa com a letra U de uva e agora a gente tem, ó, unha. Como é que eu formo a sílaba INHA? E aí, segundo ano, como eu formo o INHA? Olha lá, o INHA, nós sabemos que é o NE-H-A, né? Ó, NE-H-A, unha. E essa outra figura aqui, como é o nome, ó? Essa parte azul aqui, ó, segundo ano, como é o nome? LINHA, certo? Então, LINHA, LINHA começa com qual letra? Com o L, né? De lata. Aí a gente tem a sílaba, né? LI, LI. Se eu já tenho o L, qual é a vogal que tem ali de junto? O I, né? Olha lá, LINHA. Agora a sílaba, ó, INHA. Como é que eu escrevo INHA? Olha lá, o NE-H-A-LINHA. Viram como é fácil escrever as palavrinhas? Olha lá. A PRO trouxe também algumas palavrinhas aqui secretas para o segundo ano, né? Descobrir, tá? Então, observem que nós temos, ó, são duas palavras aqui, tá? Observem que nós temos aí, em cada linha, uma palavra, tá? Só que essa palavra, essas palavrinhas aí estão com problema. Qual é esse problema, PRO? Temos aqui letras e também, ó, desenhos. E aí não dá para a gente saber, né? Quais são essas palavras? Como é que a gente vai fazer, PRO? A gente vai trocar esses desenhos pela primeira letra, tá? Do desenho. Então, por exemplo, ó, que desenho é esse aqui? É um rato. Rato começa com qual letra? Com o RE. Então, ó, a letrinha que tem aqui é o RE, que é a primeira letra do nome dessa imagem. Tá? Então, vamos ver? Vamos ver. Troquei pelo RE, tá? Então, a mesma coisa, a PRO vai fazer só essa primeira palavra e aí a partir da segunda, o segundo ano vai me ajudar, tá? Só estou explicando aqui como é. A mesma coisa é aqui, ó, que imagem é essa aqui? É o NAVIO. NAVIO começa com qual letra? NAVIO começa com a letra N. NEI. Então, eu troco, ó, a imagem do NAVIO pela primeira letra do nome, né? O NE. E essa aqui, segundo ano, que imagem é essa? É um ANEL. Vou trocar aqui pela letra A, que é a primeira letra da palavra ANEL. E agora a gente vai fazer a leitura, ó. A-R-AN-N-HA. A-R-AN-N-HA. Entenderam? Todas essas palavrinhas aqui vão ter a sílaba nasal, tá bom? Agora a gente vai fazer, o segundo ano vai fazer junto comigo, tá? A partir dessa segunda palavra. Então, todo mundo entendeu aí que vai trocar pela primeira letra aí do nome da imagem. Então, vamos lá. Pronto. Segunda palavrinha. Que imagem é essa aqui? Vassoura. Então, eu troco pela letra V. Olha lá. Já tenho aqui o V e o I, né? A sílaba VI. Então, vamos continuar. Que imagem é essa aqui? É uma zebra. Então, eu vou trocar por qual letra? Vou trocar aí pela letra Z, tá? E essa imagem aqui? É o navio. Vou trocar, então, pela letra N. E essa imagem? Óculos. Então, troco pela letra O. Agora, vamos fazer a leitura? Vizinho. Então, olha lá. Pró. E a sílaba que marca aí, né? A nasalidade. Cadê? Nho. Tá? Então, vamos continuar aqui. Essa palavrinha aqui. Que figura é essa? Gato. É um gato. Vou trocar aqui pela letra. Gê. Olha lá. Ih, e entrou também, ó. Deixa pra voltar aqui, ó. Que figura é essa aqui? É um livro. Vou trocar pela letra Lê. E essa figura aqui? É o navio. Troco pela letra Nê. E essa figura aqui, ó. Anel. Troco pela letra A. Que palavrinha foi essa que eu formei? Olha lá. Galinha. Galinha. Olha lá a sílaba nasal, tá? Olha lá. Agora, essa palavra aqui. Será que o segundo ano consegue descobrir junto comigo? Então, olha lá. A gente tem já esse desenho aqui. Como é o nome dessa imagem? Estrela. Então, ó. Troquei pela letra E. E a gente também tem essa imagem, né? Que figura é essa que apareceu aqui? Helicóptero. Então, helicóptero começa com qual letra segundo ano? Essa aqui. Quero ver se o segundo ano sabe. Porque, ó. Quando a gente pronuncia helicóptero, tem som de E, né? Mas, helicóptero começa com H. Lembra que a Pró falou, né? Que lá no início do ano letivo, sobre as letrinhas que mudam som, né? Que não mudam som. Letrinha que não tem som. O H sozinho, ele não tem som, né? Então, por exemplo, helicóptero. Ele não vai ter som. Ele tem aí o som da vogal que está junto com ele. Certo? Então, qual foi a palavrinha que eu formei Pró? Olha aqui. Muito fácil agora da gente fazer a leitura, né? A gente tem aqui o C e o E, ó. Senha. Então, a sílaba C é C e a senha. Tá bom? Vamos continuar aqui agora, ó. O anel, vou trocar pela letra A. Óculos, vou trocar pela letra O. E o helicóptero apareceu ali de novo. Nós já sabemos que o helicóptero começa com a letra H. Então, troquei ali pela letra H. Certo? Então, vamos fazer a leitura agora da palavra? Pamonha. Olha lá. Mais palavrinhas aí para o segundo ano descobrir aí junto comigo. Então, como é o nome dessa figura aqui? É a Fada. Então, troquei pela letra F. E essa figura aqui, ó. É o rato. Troco pela letra R. E o navio, troquei pela letra N. Então, ó. Farinha. Farinha. Agora aqui, ó. Anel. Troquei pela letra A. O navio, eu troco pela letra N. E o anel, de novo, ó. Troquei pela letra A. E aí, segundo ano, como é que eu leio essa palavra? E aí, como é que eu leio? Rainha. Rainha. Ó, estão observando que todas as palavrinhas aí tem som nasal. E a última palavrinha, ó. Vamos de novo. O ne apareceu aqui, ó. Troco, então. O navio apareceu, troco pela letra N. Aqui, de novo, ó. Apareceu o urso. Troquei pela letra U. E apareceu aqui o anel. Ó, troquei pela letra A. Faz a leitura aí, pra pró. Nenhuma. Muito bem. Então, agora, ó. Vamos completar aí. Usando, né? Mê, nê ou neh. Então, borboletinha. A gente vai pronunciar, ver o som e completar. Borboletinha. Então, borboletinha. O som vai ser, ó. Nê, h. Tá? Do end. Observe que o som é diferente. O som do nê, h, é nha. Ó, nha. O som do nê vai ser in. Lembram? Em. Um, um. Então, do end. Aqui vai ser nê. Pró, porque não pode ser o mê. Por quê? Ali tem uma letra, né? D. E o mê, ele só pode ser usado antes de p ou b. Tá? Joaninha. Se o som é nha, a gente coloca o nê, h. Certo? Andorinha. Ó, an. O primeiro som, ó. An. Então, vai ser ali, ó, o nê, que tá antes do dê. E o segundo ali, ó, andorinha. Esse nha, a gente coloca o nê, h. Tá bom? Combate. Observem aqui, ó. Com. On. O som é de um. Então, eu tenho que usar o mê ou o nê. Como eu tô vendo que aqui tem o bê, eu só posso usar, ó, o mê. Passarinho. Nhô. Então, esse som é de nê, h. Tá? Bom, bom. Então, o som é um. Se é um, então, eu vou ter que usar o mê ou o nê. Então, como a gente tem aqui, ó, a letra bê, então, ó, a gente usa o mê. Bom, bom. E im, só pado. Im, im. Então, o im, eu uso também mê ou nê. Como a gente tem a letra si, depois eu vou usar o nê. Porque eu já sei, né, que eu só uso mê antes de pê e bê. Retire do anúncio ao lado palavras com as sílabas nasais. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Então, ó, banho. Olha lá a sílaba nasal. In, ó, olha o mê, h. Cão. Ó, formado aqui, ó, a gente usou ali o tio, né, que parece ali a minhoquinha em cima do ar. Tá bom? Ó, então, tiramos ali duas palavrinhas com som nasal. Retire do anúncio ao lado palavras com sílabas nasais. Então, vamos ler? Evitamos brigar com o concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho. A gente faz do seu jeito. Então, quais são essas palavrinhas, ó? Concorrente. Observe, ó. Ó, ó o nê, depois da vogal. Ó, duas vezes. Depois do ó, depois do é. Concorrente. Tamanho. Ó. Esperando. Ah, esperando. Gente. Então, esse anúncio aí da Burger King, cheio de palavrinhas aí com som nasal. E formado de diferentes maneiras. Ó, esse daqui com neh, esse usando a letra ne, antes das consoantes, tá bom? Retire do anúncio ao lado palavras com sílabas nasais. Neste dia das crianças, não deixe de presentear seus anjinhos. Então, olha lá. Crianças, ó. O an. Não. Formado aí pelo nosso tio em cima do a. Presentear, presentear, olha lá, o em. Anjinhos, ó. Nhos. Segundo ano, muito bem. As letras me e ne são as ajudantes que permitem sons nasais nas palavras. Lembra que a pró falou na aula passada que o me e o ne são letrinhas ajudantes, tá bom? Então, usamos o me antes de p e b e o ne usamos antes das outras consoantes ali, certo? Também conseguimos sons nasais utilizando o neh, tá? E aí, segundo ano, conseguiram entender tudo direitinho? Já sabem as recomendações finais que a pró sempre deixa. Se não conseguiu entender, ficou ainda alguma dúvida, corre, volta lá na playlist do segundo ano, no canal da Secretaria de Educação no YouTube, assiste a aula novamente ou anota aí a sua dúvida para não esquecer. E quando chegar na escola, pergunta lá ao seu professor ou à sua professora, tá bom? Segundo ano, um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.